Assim eu vi o mundo inteiro em memória Caído Tenho que ter coragem pra acabar As folhinhas e a saudade andam pela casa inteira Sempre tá vontade de chorar Mas que se eu posso voltar na dor que não me faça a gelar Tenho que ter coragem pra acabar As folhinhas e a saudade andam pela casa inteira